Música Ô louco, eu joguei um Charmander dançante pra cima E caiu uma caixa da merda Como jovem, sim Tá vamo filhão, hoje é dia aqui ó Só mandei aquela, qual que é aquela? Uh, deixei cair, aqui ó Ô louco Jason, bora, deixa eu ver se tá aqui na caixa Eita cuzão, hoje sim o bagulho é louco Abre É hoje já, mas temos 10 ao cubo sim Muito obrigado pessoal do Nerd ao Cubo, Mestre da Caixa Se você não conhece o serviço da Nerd ao Cubo ainda O link está aí no topo da descrição Lembrando, são limitadíssimas Aliás, Jason da Nerd ao Cubo me fez passar Em pequenas empresas, grandes negócios Fiquei muito chique, parecia na Globo Até minha avó me ligou Vamos abrir na caixa que vocês olham antes de mim Tem o que aqui dentro? Tem um papel com sempre, né gente? Bom, vamo lá Matt Damon é o Jason Bourne Mano, eu adoro os filmes de Jason Bourne São muito bons Os filmes, acho que eu acho três já Acho que os três primeiros Mas aí, dali em diante, começou a salvar de cima nenhuma Mas enfim, às vezes é um bom dia Olá, acidente! Coisa com Universal Pictures, né? Vamo embora Temos aqui alguma ação Ah, tem aqui, ó Tem o Galvão aqui, ó Tem aparecendo aqui na revistinha Soul da Nerd ao Cubo O spoiler do spoiler Ó, os marmotas! Os marmotinhos, um beijo Eles também estão aqui, ó Dois marmotas lindos Bom, N3 está indicando a série Jessica Jones Orfanato da Senhora Peregrini Kingsman Temos os lançamentos no dia Adoro essa parte da revista, aliás, excelente Dia 28 do sete Tem o filme Jason Bourne No dia 4 do oito Foi um texto que eu não assisti Aliás, muito bom Assisti muito legal Pets no dia 25 do oito The King of Fighters no dia 21 do sete Deus Ex no dia 14 E não menos Sky no dia 7 do sete Para consoles Temos aqui Ó, isso aqui agora eu vou lembrar Eu assisti a Identidade Bourne Eu assisti a Supremacia Bourne E eu assisti o Ultimato Bourne Aí o Legado do Bourne eu não assisti E o Jason Bourne agora que eu parava Bom, 2 então, pausa, tá tranquilo Seixinha mais, gente 10 filmes de agentes secretos para fazer maratona Tem aqui Austin Powers Ah, registra sempre muito legal, né, mano Ô, louca a camiseta É louca, hein, tiozão Caraca, tia, a camiseta é louca, cachoeira Vamos lá A camiseta, obviamente, é do Jason Bourne, né Já vou dar esse spoiler pra vocês Normalmente a gente fecha com a camiseta Hoje ela vai ser a primeira Eu vou fazer na ordem aqui do spoiler Então vamos lá Olha que camiseta boladíssima You know his name Olha que da hora, cuzão Vai tirando Você sabe o nome dele, né Bonitona E tem todo o diagrama de uma arma atrás Porra, muito louca É o diagrama que se fala Enfim, é uma arma desmontada E as peças Muito Da hora O chaveiro Tem uma dog tech Tá aqui, ó Isso é o chaveirinho Ele vem nessa sacolinha Muito bonitinho Aqui, certo E você puxa Ela assim Uh, isso aqui é bom pra guardar O quê? Ilha Abre Aqui veio o Web David O negócio católico E aqui está Olha aí, ó As dog techs Do Jason Bourne Olha que da hora, cuzão Focou, olha aí Maneraço, as jovens Maneraço E pesado, mano Da hora Chaveiro Chaveiro Top Passando pra frente Você usa aí Uma caderneta E uma carteira Cadê? Caderneta e carteira Deixe-se Porra, da hora, mano Aqui dentro, ó Uh Olha que maneiraça A carteira Ô, a Nerd ao Cubo Manda tudo, cuzão Você vai trocar de carteira Esse mês aí Você vai pensar nisso Trocar de carteira Você ganha aí Coisa nova Você dá uma porrada De coisa Que você precisa E que você não precisa Olha só Deixa eu ver a minha carteira Pô, que louco Ela é toda trabalhadinha Pela iluminação Vai ser difícil de ver, ó Mas ela é toda trabalhadinha E pass Ai, olha E não é carteira normal Ela é carteira Pra você realmente Detetive De certo Muito louco Então você consegue guardar As mães aqui Tá aqui a carteira normal Mas tem umas paradinhas Que pra você fazer Eu sou do polícia SBI Jason Bourne SBI Sabe aquele Uh Da hora Dá pra ostentar Muito irado Vamos pra próxima aqui A gente tem também A cadernetinha Olha aí Que coisa bacana Então temos aí A cadernetinha Confidencial O que será que é? Ah, ela é em bran... Ah, que maneiro, velho Tem uma que é pautadinha Assim, com quadradinhos Tem uma que é pautada Em linhas E tem uma que é toda em branco Então tem uma toda em branco também Muito maneiro Três cadernetinhas iradas Pra quem for fazer anotações Eu vou deixar as aqui perto Inclusive do meu setup Que ajuda pra caramba Tem pôster Não, mas vamos ver qual que é o próximo Pátria Armada Volume 1 e 2 Lançamento antecipado Do volume 3 Ó, louco Ó, é que irada, mano O que é isso aqui? Agora eu fico curioso Parece uma HQ brasileira O que é essa? O Brasil vive uma guerra civil Desde o golpe militar de 1964 Agora os rebeldes legalistas Enfrentam os federalistas Pó-pro-governo Para reestabelecer a ordem Em 72 Os golpistas lançaram A primeira bomba química Sobre Grande São Paulo Causando meio milhão de mortes Uma onda de doenças genéticas E infertilidade Infertilidade A detonação pode ter gerado também Toda uma geração de jovens Super poderosos Caraca, que maneiro Tá aí, ó Eu não faço ideia Da onde é Mas é isso Mas é bonito Isso aqui é bonito pra caralho E aí, também veio o cartãozinho Da One Game aqui Provavelmente com cash É, veio com cash Com o PB E muito louco O TV vai estar tocando Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar os sugestos Favoritos Se inscrever no canal Com muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter a gente até aqui Beijinhos Seus bons dias Até a próxima Valeu Nerd ao Cubo Link na descrição É nóis Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau